Pensando nisso aí, não tem que ficar com o nosso sistema de radar, não está claro. Então, é a hora de instalar durante a última luna, foi a parte grande da instalação que tomou lugar no luna de abril e mei. Agora, que não me provisa com duas semanas passadas, tem o que nós chamamos SAT, Site Acceptance Test, o que significa que nós, como companhia, anza a aceitar que o sistema de radar que a gente entrega a nós, está cumprindo, depois de deixar esse teste tão profundo e rigoroso, nós a aceitar que o sistema que a gente entrega a nós, está esse sistema que está cumprindo também com o que nós entregamos a request for proposal, que está mais ou menos, o que nós chamamos no holandês, um term of reference, onde nós explicamos, o documento, nós explicamos tudo, é a funcionalidade, não, com o sistema que está mais certinho, e nós nos provisamos com o próprio orgulho, que nós temos um sistema que está realmente com o que o nosso requisito, não é que nós apontamos. Técnicamente, na medida de dois semanas, nós aceitamos o teste, o sistema está operacional, nós controla, não, as we speak, está usando esse sistema, somente o que nós chamamos de aviación para situational awareness, para não ter uma vista onde é tráfico aéreo, e a cada momento está. Nós não estamos usando ainda, para separar aviões de outro, esse é o processo de, depois que nós controla, não, bem, depois que, uma vez, no agosto de setembro, agora nós vai live, não é um on-the-job training, isso é danificável de guia, de um on-the-job training inspector, um grande qualificado, que é a ordem certificada, também, e aceitar, durante a direcção de luta, para fazer isso aqui, nós vamos fazer um training contínuo, de que o nosso calcula, que o nosso vai durar, uns 5 para 6 lunas, para nós, assim, nós podemos preparar, nos renda, de forma optimal, que, mesmo se tu gosta bom, tem 5 para 6 lunas, nós controles, não é hora, tu, você certificar, como radar controller, e é hora, independente, não é por funcionar, e, assim, uso de radar, também, para separar aviões, também, com o exato, então, de maneira, é plantar, nós vai live, com o radar, em setembro, ou, pero, independente, completo, que tu, você não certificar, essa é a lotena febriuária, de dois mil, de socios.